Música Moradores de uma área residencial em São Gonçalo pedem mais segurança. Criminosos por lá agem a qualquer hora do dia e usam sempre a mesma estratégia. Qual? Felipe Batista conta agora. Essa tranquilidade toda de ficar de pernas para o ar no meio da tarde virou raridade por aqui. Os moradores do bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, têm convivido com o medo e a insegurança. A sensação está de terror, né? Está apavorado. A gente não pode mais sair na rua e olhar para os lados e pode ser soltado a qualquer momento. Eu dormi até de janela aberta. Há 17 anos atrás podia ser feito isso. Hoje em dia não se pode ficar no portão, porque é perigoso. Nascido e criado na região, esse homem que não quer mostrar o rosto foi assaltado duas vezes nas últimas duas semanas. Desempregado por causa da pandemia, ele estava trabalhando com entregas para conseguir pagar as contas, mas perdeu as principais ferramentas do novo trabalho, a moto e o celular. Comprei uma motinha com uma decisão para poder trabalhar. E logo após um mês trabalhando com a moto, foi que eu botei no iFood. Aconteceu esse furto que eu perdi o meu veículo. Aí foi que eu continuei a trabalhar com bicicleta, fazendo as entregas. Isso aconteceu de eu perder o meu celular, ser roubado também. Eles levaram meu telefone também de trabalho. Agora eu fiquei sem trabalho, sem telefone, sem meu veículo. A violência fez com que muitos moradores instalassem câmeras de segurança para tentar intimidar os bandidos. Mas a iniciativa não tem funcionado. Na última sexta-feira, foram registradas cenas de mais um roubo no bairro, dessa vez na rua Aida Cury. Os criminosos estão nesse veículo vinho. As câmeras não mostram, mas no final da rua, eles levam o carro de um motorista que se preparava para entrar na garagem com as compras do supermercado. A vítima conta que a família ficou assustada. Meu amigo correu atrás, só que eles foram embora, estavam armados, até tiraram para o alto. E não é a primeira vez que acontece isso aqui, né? Já é a segunda vez que acontece já. Era um gol também, era um gol. E foi roubado da mesma forma. Quatro caras e dois armados. O outro morador, que também foi assaltado, conta que os ladrões estavam com o mesmo carro. O mesmo carro. É um gol vermelho, antigo, e tem quatro indivíduos. Além do pouco movimento aqui na rua, o que é claro, facilita a ação dos criminosos, os moradores por aqui reclamam de dois fatores que são determinantes para a violência na região. A falta de policiamento e a iluminação precária por aqui. A rua deserta facilita os assaltos, né? Com a luz apagada. Os pós-corão estão escuras. A gente não pode contar que a luz é cedo. Está chegando em casa, tem dia que está cedo, tem dia que está apagado. Então a gente não sabe se vai chegar aqui, vai estar escuro, alguém escondido. Esta mulher, que vive aqui há 17 anos, conta que as crianças da rua também são vítimas constantes dos criminosos. Um celular de uma criança de nove anos. De nove anos. Simplesmente chegam com uma pistola e passam e não olham para mim, porque senão você morre. E a criança fica com trauma, né? Com tanta insegurança, os moradores têm se sentido cada vez mais esquecidos. Tem bastante polícia por volta, só que eles esqueceram essa rua, esqueceram, mano. Acho que eles estão preocupados com outras coisas, porque a gente está sendo muito assaltado, cara. Direto, o tempo todo, a gente já sai de casa com o risco de se assaltar e levar tudo que a gente tem. Para boa paz aqui na região. Obrigado. Obrigado.